A Rádio Aula é nossa, não é minha, é de todos vocês, tá certo? Já vai, eu quero que tu apetece mais um pouquinho no grado, tá muito frio, apetece mais um pouquinho Eu porto a reclama, hein? Bora ver! Só vou cantar, se gritar, se não me falam aqui Só pra cá, minha zoada, minha zoada Cadê as gatinhas de esforço na cabeça? Só pra cá, só pra cá Novo aqui não tem grito lá Te oro me desordem de tu Every day is coming to my song Eu miss, eu miss, I do pra E agora cada grito! indemnificação E agora cada grito! Eu não te amo, eu posso te chamar Não te amo, eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo! Fala que eu dê essa capacidade! Tala que eu tô com o time de luz! Pai, eu vou te dar de mais! Pai, eu vou te matar de mais! E eu vou te amar quem tu faz! E eu vou te amar quem tu faz! Fala que eu tô te amar com o time de luz! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai vir pra cá, vai vir pra cá pra agitar aqui com isso? Vai agitar com isso pro YouTube aqui? Vadão? Não vem? Hein, águia? Pega as gatinhas, rapaz! Pega a filhinha! Pega a filhinha! Pega a filhinha, rapaz! Curaçul! Todo mundo sabe, rapaz! Isso aqui é águia do Rio! Pega a filhinha, rapaz! Pega a filhinha! Tchau, tchau 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 Amém. Já pariu! Já pode ver entre os lugares. Está caçando pra lá. Vamos lá em frente. Põe, já é exclusiva! Você que está curtindo a ave mais predadora do planeta, Águia de Tia, Águia de Tia, Águia de Tia, Águia de Tia. Let Steve show Cam舉, EuILY прora no slot. Eu tô grandim Miranda e Póla em Tia, Águia de Tia, Águia de Tia, Águia de Tia, Águia de Tia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?